A barbearia fica na rua Albert Sabin, no bairro Tavirópolis. A ideia foi do proprietário, que se inspirou na iniciativa de outro comerciante. Eu passei em frente ao mercado e eu gostei da ideia. Foi uma ideia que trazeria muito benefício, ajudaria ao combate ao corona. Eu não tenho vergonha de falar que foi copiada, porque é uma ideia boa. E quando é a favor da prova da sociedade, eu aprovo. O próprio Anderson instalou a pia e os dispensadores de sabonete líquido e papel toalha. Puxei um cano lá de trás, um cano PVC, cortei, colei e o resto foi adaptação. Furei parede, como é tudo removível, tudo portátil, fui instalando. Não tem segredo, mistério, muito fácil. Usei o depósito de água ali, como você pode ver na filmagem. Foi um balde. No final do expediente, o Anderson retira a pia e os dispensadores para no dia seguinte colocar tudo novamente. Os clientes gostaram da ideia. Se todo mundo fizer o seu alcance, o nosso estado do Mato Grosso do Sul, que é um dos menores índices de contágio. Acho que a gente só tem a ganhar com isso, é proteção para todos. E eu admiro. O Walter, que é colaborador na barbearia, achou tão bacana a ideia do patrão que entrou em contato com a produção do SBTMS para divulgar a iniciativa. Se isso é bom, se isso vai contribuir socialmente para diminuir o perigo da transmissão, vamos levar. Que os nossos colegas de barbearia, que os estabelecimentos que puderem, estabeleçam também uma pia ali fora, para que o cliente possa ter a sua opção de lavar as mãos com sabão. Isso é responsabilidade social.